Olá pessoal, sou o professor Maurício. Vamos ver como a gente resolve uma função do segundo grau e representa ela com um gráfico. Nós temos aqui uma função, por exemplo, x² menos 5x mais 6. Beleza? Então, vamos lembrar dela. O a aqui é 1, o b aqui é menos 5 e o c é igual a 6. Vamos supor, nós estamos vendo uma função f de x igual a x² menos 5x mais 6. O primeiro passo que a gente vai fazer nessa conta é encontrar as coordenadas do vértice. Então, o vértice, quem seria o vértice? A gente pensa assim. Nós temos, em uma função do segundo grau, o a sendo positivo, o a sendo maior que zero, a parábola, que é a representação gráfica, vai ser voltada para cima. Ok? Ou seja, se você olhar, vamos fazer um gráfico aqui, a gente tem aqui 5 pontos para formar a esse gráfico. Esse ponto aqui, do centro, que está no meio deles, a gente chama, que é a da curvatura, a gente chama-se de vértice. E é esses pontinhos que a gente vai encontrar. Encontrando esse aqui, pessoal, a gente encontra 2 para cima e 2 para baixo. Está no meio. Por exemplo, se esse cara aqui for um 5, aqui seria 4 e 3. Se aqui fosse, se aqui é 5, 6 e 7. Como assim? Vamos ver. Vamos lá. As coordenadas do vértice, coordenadas cartesianas, então eu tenho x e tenho y. Beleza? As coordenadas do vértice, a gente vai chamar de coordenada do vértice x e coordenada do vértice y. Então, vamos lá. A coordenada do vértice x é representada por essa fórmula aqui, menos b sobre 2a. Eu vou colocar ela entre o parênteses, tá bom? Então, na prática, quem é o b? É menos 5. Então, nós teríamos menos, abre o parênteses, põe o 5 dentro do parênteses, divididos por 2 que multiplica o a. O a nosso aqui é 1. Vai ficar, vamos tirar do parênteses, menos com menos, mais, ficou 5. 2 vezes 1, 2, 5 meios. A metade é de 5, 5 meios é 5 divididos por 2, que dá 2,5. Então, se a gente pensar lá no plano cartesiano que a gente monta as coordenadas, então nós teríamos aqui, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a coordenada do meio, a coordenada de x e a coordenada de y. Essa coordenada do meio, se tem 5 do meio, vai ser 2,5 a coordenada do meio. E o y? O y, eu também tenho uma fórmula. O vértice y é calculado por menos delta sobre 4a. Novamente, eu vou colocar entre parênteses, apenas para facilitar a minha conta. Quem é o delta? Delta? O delta é o delta lá da equação de Bhaskara. Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Olha, esse carinha aqui, novamente, eu vou colocar entre parênteses, tá? b ao quadrado, quem é o b? O b é o nosso menos 5, menos 4. O nosso a é o 1 e o c nosso é o 6. Então, nós teríamos 5 vezes 5, 25. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Vou multiplicar esse trieto. 4 vezes 1, 4. Ou 4 vezes 6, 24. Joguinho de sinal, aqui tem um sinal negativo, vai dar menos. Ou menos com mais, menos. Menos com mais, menos. 25 menos 24, 1. Onde é que eu ponho esse 1? O delta que a gente está pedindo vai ser quem? 1. Ou seja, o delta vale 1. Então, vamos colocar menos. O valor do delta aqui é 1. 4 vezes o a. Quem é o a? É 1. 4 vezes 1. Menos com mais dá menos 1. 4 vezes 1, 4. 1 divididos por 4. Pense assim, 1 real dividido em 4 partes dá moedinhas e 25 centavos, certo? Ou seja, 0,25. O que eu faço com esse 0,25? Vou colocar aqui. 0,25 negativo. E agora sim, o que a gente vai fazer? A gente vai construir o gráfico. Lembra que eu falei que nós encontramos o ponto do meio? Então, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar agora duas coordenadas para baixo e duas coordenadas para cima. Para facilitar a conta, vamos usar o número inteiro, tá? Qual o número inteiro abaixo de 2,5? É o 2. Abaixo de 2 é o 1. O número inteiro acima do 2,5, nós temos o 3. E depois quem? O 4, olha. Bem, e agora? Agora nós vamos jogar na... Vamos calcular o valor da função para 1. Depois para a função para 2. Depois 3 e 4, tá bom? Então, eu vou colocar aqui no cantinho. Estou fazendo o celular, mas vamos lá. Vamos colocar o f de 1. x ao quadrado menos 5x mais 6. Ou seja, no lugar do x eu vou colocar 1. No lugar do x eu vou colocar 1. Fica 1 ao quadrado menos 5 vezes 1 mais 6. 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. Menos com mais, menos, mais 6. Somando os números positivos, 1 mais 5, 1 mais 6, desculpe, 7. 7 menos 5, 2. Ou seja, nessa conta, se eu substituir por 1, vai me dar o valor 2. Isso mesmo. E quando eu quiser, agora, vamos jogar o valor 2. Vai ser x ao quadrado menos 5x mais 6. No lugar do x eu ponho 2. Ok. No lugar do x eu ponho 2 mais 6. No intervalo comercial, voltamos. Vamos lá. 2 ao quadrado vai dar 4. 5 vezes 2, 10. Menos com mais, menos, mais 6. Vamos somar os positivos. 4 mais 6 são 10. 10 menos 10, 0. Bem, pessoal, aqui tem um esquema. Não vou precisar calcular esses dois últimos. Porque aqui, agora, a quarta e quinta, o quarto e quinto valor de y é só pegar o contrário. Como assim? Aqui não tem 2 e 0? Aqui nós vamos espelhar, correto? Vou repetir. A quarta coordenada vai ser a mesma da segunda e a última coordenada vai ser a mesma da primeira. Quer fazer a conta? Faça que vai dar certinho. Bem, eu estou sem... Como eu não coloquei a régua e estou segurando o celular na mão, eu vou fazer na mão o gráfico, tá? Então, vamos lá. Opa. Isso. Vamos lá. Vamos calcular. Vamos colocar as coordenadas de x. Tem 1, 2, 2,5 e 5. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Veja, são esses números que eu coloquei aqui. 1, 2, 2,5, onde é que seria? Na metade. Ok? No y eu tenho positivos os valores. Vai até 2. Vou colocar o 2. Tá? E nós temos um negativo. Negativo. 0,25. Eu vou pegar 1. Metade de 1 é meio. Metade de 1 é meio. 0,25 seria aqui. Ó, o eixo y positivo, o eixo y negativo, o eixo x positivo, o eixo x negativo. Vamos ver se sai um gráfico como aquele que eu estou planejando. Vamos lá. Primeira coordenada. 1 no x. Eu vou subir até quem? Até o 2 positivo. Vou subindo lá. Aí, o primeiro ponto. O segundo ponto é 2 no x, 0 no y. 2 no x, 0 no y. Se fosse 2 e 1, seria até aqui. Como é 2 e 0, eu fico parado. Beleza? A próxima coordenada, 2,5. Eu estou aqui, eu vou subir ou vou descer? Eu vou descer porque a coordenada y é 0,25. Está aqui, ó. Essa é a coordenada. Vou descer até o 0,25. A terceira coordenada é 3 e 0, 3 no x, 0 no y. Não preciso subir, vou ficar parado. E a última coordenada é 4 no x e 2 no y. Tá? Se a gente for olhar aqui a nossa parábola, está aí. Isso com a concavidade voltada para cima. A curiosidade nossa, está vendo aqui o nosso C, que é o 6? Se a gente pegar aqui o 6, 2, 4, 6. Seria aqui em cima. Né? Aqui, ó. É o nosso C. Se a gente for calcular a equação do segundo grau, nós teremos lá... Vamos fazer assim. Como assim? Se eu desse sequência nessa, olha, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos lá? Menos, quem é o b? Nosso b é o menos 5. Ok? Mais ou menos raiz de delta, o delta nosso é 1. Esse parênteses, quem colocou foi eu. Na forma original, não tem, tá? 2 vezes a, 2 vezes 1. E aí? Menos com menos, mais 5. Mais ou menos raiz quadrada de 1, 1. 2 vezes 1, 2. Nós teremos dois resultados, né? A primeira vai ser x, x1. Vai ser 5 mais 1. E a segunda conta, que vai ser o nosso x2, ou x2 linhas, 5 menos 1. Uma com mais e outra com menos. As duas divididas por 2. 5 mais 1, 6. Divididos por 2, que vai dar 3. 5 menos 1, 4. 4 divididos por 2, 2. Eu queria que vocês atentassem aqui com esses valores, 3 e 2. Se vocês olharem, 3 e 2. Ou seja, nós temos dentro desse gráfico o resultado das raízes da equação, que a gente vai dar o nome de esse cara e esse cara aqui, a gente vai dar o nome de zero da função. Ok? Nós temos também a coordenada do vértice e nós temos o C lá em cima. Beleza? Por enquanto é isso. A gente vai dar sequência no nosso estudo, mas um pouquinho mais para frente. Valeu, pessoal. Se gostou, se te ajudou, dá um linkzinho no nosso vídeo. Eu agradeço e um abraço para todos.